Olá amores, tudo bom com vocês? Canal Tereza Costa. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês estão com a pele ressecada e cabelo ressecado? Então continue aqui comigo no canal, porque hoje eu trago a solução para o seu problema. Mas antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, clica no sininho, deixa o seu like. Vai lá nos comentários e me responda. O que você faz quando vê que você está com a pele ressecada, com o cabelo ressecado? Qual a providência que você toma? Responde para mim lá nos comentários. Não esqueça, é claro, de visitar o site Físico e Saudável Consciente. E também visita lá as minhas redes sociais, Instagram e a minha fanpage. Os links estão todos aqui embaixo. Bom, Tereza, você falou que ia resolver o problema da minha pele ressecada, do meu cabelo ressecado. Falei. E vou apresentar agora para vocês a solução. O nosso maravilhoso abacate. Maravilhoso, delicioso, saboroso. A solução para os nossos problemas. Você pode saborear o doce, salgado, não importa. Ele é a solução. Tem algumas amigas que até fazem uma hidratação no cabelo com ele, na pele, enfim. É uma excelente solução para o seu problema. Mas para te ajudar a fazer, a levar essa solução para dentro do seu organismo. E daí você hidratar a sua pele, seu cabelo. E também aí atrasar aquele envelhecimento precoce. Trago hoje para vocês uma receita de abacate. Claro. Uma guacamole. Falei certo? Eu acho que sim. Se não falei, eu acho que vocês entenderam. Tá bom? Bom, mas antes de eu passar a minha receitinha de guacamole. Eu vou dar uma outra receitinha bem rápida e básica, gente. Que o pessoal sempre me pede, que me conhece, que prova esse tempero, essa salada que eu utilizo muito, né? E as pessoas vivem me pedindo. Então, eu vou passar aqui para vocês a receita também. Vou dividir com vocês essa receita. Vamos para o nosso morinho? Aqui eu tenho, gente, ó. 500 ml de azeite extra virgem. Tá? E já coloquei aqui no meu azeite, uma colher de sopa de sal grosso rosa. Se você tiver o sal grosso, o sal rosa aí, assim, também, tá? Você pode, mas procure aí diminuir a quantidade. Você vai colocando aos poucos e vê como é que vai ficar. Tá bom? Eu estou usando o sal grosso, porque eu fui comprar o sal rosa de alta forma. Cheguei lá e só tinha o grosso. Eu falei, ah, vou levar o grosso mesmo. Mas acabou eu tendo que, né? Enfim, na loja mais à frente eu acabei achando o correto. Mas está sendo uma boa solução aqui. Bom, botei ali o azeite, o sal rosa. E, é claro, eu esqueci aqui do meu principal. Do meu vinagre de maçã. Pera aí que eu vou resolver esse problema. Bem, gente, já peguei aqui, né, o meu vinagre de maçã, tá? Se você estiver, eu estou usando aqui o da maçã vermelha. Mas, porque eu não achei o da maçã verde. Mas, se vocês acharem, eu prefiro a maçã verde. E vou usar agora aqui o da maçã vermelha. Estou usando meia xícara, tá? Vou botar aqui. Aí, o que nós vamos fazer, né? Vamos bater isso aqui, gente. Rapidinho. Tá? Primeiro a gente vai dar uma batidinha aqui nesse ingrediente aqui. Vamos lá? Pronto. Já bateu. Agora, é claro, eu vou acrescentar manjericão. E o coentro. Vou bater novamente esse tempero, tá? Pronto. Já bati. E está pronto o meu molho. Deixa eu ver se eu consigo eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Que maravilha. Tá? Aí, depois vocês botam aí, ou de volta na garrafinha. Eu geralmente tenho aquele, aquele potinho que vai, que a gente bota ketchup, essas coisas, né? Eu tenho aqui, eu coloco ele. Bom, então agora vamos fazer a nossa receita de guá-quá, guá-quá mole. Guá-quá, guá-quá mole. Um abacate, você vai pegar esse abacate, vai colocar aí na sua vasilha. Colocando aqui o abacate todo aqui, né? Aqui, ó, gente, tá o abacate. Vamos amassar ele com garfo, tá? Bem, eu já amassei o meu abacate. Tá bem amassadinho. Agora eu vou acrescentar os meus ingredientes, que são tomate cortado em cubinhos sem semente. Cebola picadinha. Coentro. Vou dar aquela misturada, né? Vou pegar aqui um pouco desse meu molho aqui que eu fiz pra salada, pra temperar a salada. E eu vou colocar aqui, é claro. Botei aqui um quarto, tá, gente? Mais ou menos, ó. Não enchi a xícara. Vou agora espremer um limão. Olha aqui, ó, como é que tá lindo e delicioso. Dá até água na boca, não? E é claro, né? Não podemos esquecer do sal. Aí, aí, o sal aí pra vocês fica a gosto, né? O tempero fica a gosto. E eu, é claro, como eu sou amante de pimenta, vou colocar aqui a minha pimentinha calabresa. Mexo novamente e está pronto a nossa guá-guá-mole. E aí, você pode comer naquela bolachinha low carb, biscotinho low carb, muffizinho low carb, pãozinho low carb. Que não tenha glúten, nada que tenha glúten. Vou passar aqui pra essa vasilhinha. Olha, gente, deu uma coisa dessa. Dá aqui uma enfeitadinha. E vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui a nossa guá-guá-mole prontinha pra saborear. E, é claro, vai estar aí ajudando a hidratação. O tratamento, é claro, vai começar de dentro para fora. Certo? Se vocês quiserem mais receitinha com abacate, pra ir trazendo valores, agregando valores de saúde aí pra você, é só você fazer um tour aqui no meu canal, que eu tenho outras receitinhas low carb com abacate, tanto doce como salgada. Não se esqueça, tá? De se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar o seu like, ir nos comentários e me responder como que você resolve esse probleminha aí dessa pele ressecada, cabelo ressecado. Tá bom? Beijo, amores.